Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Nova e ótima atualização aí que chegou no Playstation 4 e também jogão gratuito com data oficial, galera. Então o vídeo tá sensacional e antes de tudo, já dei sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Sem perder tempo, sem demora e direto ao assunto. Bora lá! Então, galera, essa atualização aí no Playstation 4, pra quem não sabe ou pra quem já sabe, né, dessa nova atualização A11.52, disponível aí no Playstation 4. Então se você não atualizou, atualize aí, porque eu sempre falo. Tem atualizações, né, que tem que ter bastante cuidado, principalmente pra você que tem Playstation 4 há bastante tempo, né, porque atualizações ali, vai em cima da outra ali, pode deixar seu console mais lento. Mas esse daqui, né, essa nova atualização não foi o caso. Então quem atualizou pode ficar tranquilo. Além da Sony corrigir esses fatores, né, que o console tava mais lento, né, com várias atualizações, corrigiu também outros fatores que eu vou falar aqui. E a mais recente atualização aí do Playstation 4 trouxe duas melhorias aí para o console. Como ressaltado aí pela Sony, a segurança aí e a navegação ao mandar mensagem foram devidamente aprimorados aí pelos desenvolvedores. E essa atualização, essa versão aí, A11.52, e as notas do patch, né, que foram divulgados aí, que muita gente já sabe, que é essa atualização aqui, a versão A11.52, que é aprimoramento aí das mensagens de capacidade de uso aí em algumas telas e também correções de segurança do software do sistema. E o que é essa correção aí do software do sistema, galera? Que vários consoles estavam sendo desbloqueados, né, daquele jeitinho mesmo que vocês sabem muito bem, rodando tudo que tinha que rodar, claro, né, sem a internet nem nada, né, mais o Playstation 4 desbloqueado, vocês conhecem muito bem assim no caso do Playstation 3. Então, né, as pessoas ali que descobriram essa brecha, né, repassaram para a Sony, claro, e a Sony foi e lançou essa nova atualização para corrigir isso e não ter esse tipo de problema para ela, né, e nem para as pessoas ali, né, aí depois atualiza ali o console, bloqueia o console e aí vai culpar a Sony ainda, cara. Vocês sabem como que são. Então, essa atualização aí, né, foi muito boa nessa questão que eu falei, né, isso aí você não precisa preocupar, essa versão A11.52, claro que várias atualizações, vocês têm que ter bastante cuidado, por isso que é bom esperar um pouquinho ali, né, depois que lança na atualização para ver se compensa mesmo atualizar o console ou não. Essa, né, a Sony corrigiu ali essas travas que estavam acontecendo ali, principalmente para quem tem o Playstation 4 há bastante tempo, eu mesmo tenho o Playstation 4 FAT, né, e realmente, né, passado o tempo ele foi ficando ali mais lento, claro, né, que mesmo eu fazendo a limpeza, fiz a limpeza, achei que era a pasta térmica, mas não, galera, é atualizações, sim, atualizações e realmente o console vai ficando mais lento, principalmente quando ele já está ali bastante tempo de uso. Então, essa atualização ajudou também a corrigir isso. O meu mesmo, né, perceber ali que realmente ficou um pouquinho melhor para mexer ali no menu principal, para entrar ali na Pest Store, para entrar nos jogos, realmente ficou um pouquinho melhor. Se você percebeu essa mudança, comente aí embaixo. E, galera, agora falando desse jogão aí gratuito que tem data oficial para ser lançado, que é o UFL, galera. O UFL, né, que vai ser lançado somente na nova geração, né, vai ser lançado no Playstation 5, Xbox Series X e Series S, e, né, já tinha uma beta e aberta, né, que todo mundo já estava jogando, né, teve duas betas, e, finalmente, ontem aí, né, ontem de tarde, lançou o trailer, esse trailer aí que está passando na tela, né, do Cristiano Ronaldo, gameplay do Cristiano Ronaldo, tudo mais. E, segura, galera, segura, para você que tem Playstation 5, Xbox Series X e S, dia 12 de setembro, isso mesmo. Então, o UFL vai chegar e completar-se o dia 12 de setembro, tanto no Playstation 5, Xbox Series S e X. E, galera, vai ter versão paga, isso mesmo, isso aqui me pegou até de surpresa, mas essas versões paga é que você vai permitir acesso antecipado ao game, assim como liberam ali recompensas virtuais também para jogar. E creio que vai ter mais coisa ali dentro do jogo. Então, a versão base vai ser uma coisa ali, né, padrão, e essa versão paga no Playstation 5 vai custar R$ 79,90, e no Xbox, né, vai custar R$ 54,95. Então, ótima notícia aqui, né, se você tem a nova geração aí, dia 12 de setembro, mês que vem ali, chegando, vai lançar oficialmente, vai estar liberado, né, para todo mundo jogar, vai estar liberado aí, o UFL 100% na faixa e completar, sem precisar de assinatura nem nada. E é isso, galera, se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!